Bem, a parte da disrupção social, eu diria que começou tudo quando eu estava a tentar decidir no 9º ano para onde é que ia. Toda a gente queria que eu fosse para a informática e eu gostava bastante do tema, mas também me diziam que eu precisava de melhorar a minha parte social e então eu por isso decidi ir para a humanidade. Porque achei que a comunicação ia acabar por juntar tudo, a parte criativa que eu gostava e também aquela parte da tecnologia, porque a tecnologia ia acompanhar inevitavelmente. Houve um amigo meu que uma vez se referiu a mim como sendo o Jack of All Trade. E isso acaba por ser verdade porque eu passei pelas trincheiras todas. Eu comecei como Community Manager e fui subindo. Hoje em dia passo estratégia digital e no contexto da EDP eu sou o Product Owner para os sites corporativos. Tendo guiar o desenvolvimento dos sites e as novas funções, bem como a expectativa dos diferentes stakeholders. E é mesmo isso, eu passei por todos os lados do marketing digital. Eu comecei em relações públicas, em que falava de relações públicas online no blog, mas havia sempre aquela necessidade de, ah, precisávamos daqui uma coisinha no site, ah, precisávamos aqui de uma aplicação mobile, precisávamos de um QR Code em 2008. E a coisa foi crescendo por aí e eu encontro sempre tantas coisas que gosto de fazer no meio do marketing digital e que quero aprender, que acabo de saltar de equipa em equipa para apanhar um bocadinho mais do que eles sabem, do que eles me podem ensinar. Trabalhei com o Armando Alves, que foi o meu chefe de equipa na Full6, na Comon trabalhei com o João Vitório mais diretamente, ah, como freelancer tenho trabalhado também com outras pessoas do setor, com quem também tenho aprendido bastante. E a parte do teste digital é isso, não é, é conseguir olhar para todas as componentes de um plano e construir ali qualquer coisa que seja coerente. Ou então, e é assim que as coisas devem ser, olhar para uma marca e estruturá-la de maneira a que ela tenha sempre uma direcção a seguir. Se isso é marketing ou não, isso já é outra história, porque se calhar é mais estratégia de comunicação do que marketing. Certeza que não. Aliás, há sempre um exemplo muito giro que é, por exemplo, a legislação está sempre os dois passos atrás e vamos caminhando e tropeçando-se, não há outra forma. E hoje em dia, com tantas redes sociais, estamos a mudar a nossa forma de comunicar e estamos a mudar a sociedade antes de termos tempo para reagir. Isso acaba por ser a cruz que temos que carregar. Não há mesmo como dizer, ah sim, não, estamos superbronhos. E ultimamente, então, isso nota-se muito, se quer pelos influenciadores que agora, toda a gente diz que têm demasiada influência, certo, mas fomos a nós que lhes demos. Seja pelas marcas que estão sempre a tentar ir à procura da última inovação e que querem ao mesmo tempo ser disruptivos, mas ter provas dadas de que aquilo funcione. Portanto, isso é sempre divertido e é como tu dizes, não estamos preparados. Isso é uma ótima forma de ver as coisas, sim. Lá porque estás em Londres, não quer dizer que saibas falar inglês e vice-versa. O que é que eu sinto? Que não é só a questão da literacia digital, apesar de ser um ponto fulcral, é mesmo que nós ficámos um bocado preguiçosos em termos de pensamento. Porque agora queremos as coisas no imediato. E perdemos aquela capacidade de dar dois passos atrás e ver o grande plano das coisas. As fake news são um exemplo disso. Toda a gente está agora a culpar as plataformas onde elas são divulgadas, a dizer que, ah, vocês não nos estão a proteger das fake news. Mas a proteção de vivos do nosso lado devia ser aquele sentido crítico. E pera lá, será que isto é verdade? E não é isso que acontece. Estamos tão habituados às coisas inautomáticas e mediadas pelo computador que desligamos o sentido crítico. Portanto, explicando isto e fechando, é de facto o problema de literacia digital, mas que vem detrás da nossa falta de bases. Então, para a rádio e para a televisão, é claro que estão numa fase de transformação completa. O Netflix mostrou isso. E os podcasts agora estão a regressar, apesar de já existirem há imenso tempo, porque as pessoas começaram a perceber que, não, espera aí, isto de facto é uma boa forma de consumir conteúdo, é uma boa forma de aprender algo novo e de estar a par das novidades. Onde eu vejo os desafios maiores é, de facto, para os jornais. Que começaram com aquele modelo de apoiar-se na publicidade para financiamento e que agora estão a ver que isso lhes trouxe mais dores do que propriamente benefícios. E tem que procurar dar a volta ao texto. Só que como é que, depois de darmos às pessoas notícias de borla, em troca de cliques, de repente passamos para o revés da medalha que é, olha, tenho agora aqui uma subscrição para ti, que só custa 2€ por semana ou 2€ por mês, o que for, mas vais começar a pagar por aquilo que eu antes te dava de borla. Então, onde é que eu acrescento aqui o valor? Acho que é por aí que os jornais vão ter o grande desafio. No imediato, a primeira coisa que me ocorre é que o papel tem uma coisa muito boa, que é, se eu tenho aquele jornal na mão ou aquela revista na mão, é a minha cópia. Eu posso pacto-ofrecer a alguém, posso partilhar com alguém, de uma forma muito mais simbólica do que, olha, toma este link que eu achei interessante. Isso pode ser uma mais-valia se o conteúdo for ao encontro também desse simbolismo e se for, de facto, muito mais rico. Será que isso é suficiente? Aí já não sei. Mas lembro-me, por exemplo, que existia uma revista, se calhar ainda existe, eu é que perdi o rastro, que era off-screen, se não me falha a memória, que o conteúdo era, de facto, muito bom e que era distribuído entre as agências e as agências usavam aquilo para manter a relação com os clientes que tinham. Ou seja, distribuíam internamente entre eles e depois partilhavam com os clientes. Isso acaba por ter um valor de, eu utilizo aquilo como um objeto para reforçar a minha relação que tenho com alguém. Uma relação de parceria ou uma relação comercial, tanto faz. A questão é, então, mas, para nós, para pessoas como tu e eu, o que é que vale ter um jornal? Se ele não trouxer ali mais qualquer coisa? Pois, não sei. Também fico um bocado baralhado. Acho que a questão do simbolismo e de um conteúdo mais rico, se calhar mais aprofundado, pode ser uma das formas em que se pode tornar um simbolo de status. em que, olha, ele compra mesmo aquela revista, ele tem mesmo aquele hábito de ler e de se inteirar sobre um tema. Mas será que isso serve para as notícias? Não sei. Se calhar serve para reportagens mais de fundo. Ora, estamos em 2019, não é? Há imenso tempo que eu não compro jornal. As notícias a mim chegam por uma série de fontes. Seja pelos canais de Celá Contestou, seja pelo Twitter, seja pelo Facebook ou pelo Medium. Portanto, eu não sou claramente um público que consuma jornal. O que não quer dizer que não haja um jornal para mim. Eu é que se calhar não encontrei ou ele não chegou até mim. Isso é a segunda parte da questão, que é como é que eu, tendo um jornal, faço com que ele chegue às pessoas certas, se elas estão todas imersas numa cascata de informação que lhes chega. Como é que eu formo esse momento? Assim, há ali uma sensibilidade diferente que, infelizmente, não toda a gente tem. Aliás, viu-se isso agora quando foi da partilha daquela notícia do NBA em que foi partilhada até a exaustão e, de repente, afinal não é bem assim. Afinal, isto ficou mal explicado. Nem toda a gente tem essa sensibilidade, nem toda a gente trabalha essa parte. E era o que eu estava a dizer inicialmente. O problema não é só a questão da literatura digital, de saber usar as plataformas e ferramentas. É também do sentido crítico que nós, a certa altura, desligamos e aceitamos tudo o que nos chega. Bem, eu gosto de fazer brincadeira, de dizer às pessoas que eu não tenho televisão deste novembro de casa porque, de facto, a única coisa que eu tenho é um monitor ligado a um computador. Acabou. Posso ver ali Netflix, posso ver ali YouTube, posso ver Vimeo. E fiquei com aquela sensação de que, ok, realmente, eu não preciso de televisão. E houve uma conversa muito gira entre mim e um senhor que foi lá instalar o serviço de televisão. Ele dizia, ah, vou-lhe instalar aqui o cabo para a televisão. Eu tipo, olha, não é preciso, como vê, só tenho monitor. Mas nós temos que deixar pelo menos os quatro canais. Olhe, tudo bem, mas não os vou usar. Sim, o telefone fixo também é aquela questão ridícula que quase não usamos. Mas estas medidas têm um fundo muito importante, que é evitar infos que usam. Mesmo que uma pessoa não tenha as posses para ter um telemóvel, ao menos sabe que quando compra um serviço de televisão e internet, ou televisão e telefone, vai ter imediatamente os dispositivos que precisa para usar. Isso é muito importante, não é? Porque se, por um lado, estamos nós os dois aqui a discutir o impacto que a tecnologia está a ter na comunicação e na sociedade, estamos a esquecer que há pessoas que ainda se utilizam a internet esporadicamente para ir ao Facebook e pronto. Nem toda a gente é como nós, nem toda a gente vai buscar informação a 20 sites, a não sei quantas contas de Twitter e assim por diante. O que eu sinto que aconteceu é que os jornalistas já estavam sob a pressão de ter o máximo de tiragens possível nos jornais. Nos jornais online essa pressão foi multiplicada, especialmente porque conseguimos ver ao minuto quantos cliques é que uma notícia estava a ter e se estava, de facto, a capturar a atenção das pages views, das pessoas e o número de pages views suficiente para assegurar que a publicidade era mostrada. Ora, quando multiplicas uma pressão dessas por umas 10 ou 100 vezes, é claro que ou começas a publicar mais notícias para conseguir mais pages views ou realmente aumentas a qualidade a um nível que toda a gente vai querer ler aquilo. Qual é que era o caminho mais fácil? Era ter mais jornalistas a trabalhar, produzir mais conteúdo, mesmo que às vezes a qualidade e a extensão do conteúdo não fosse a desejável. E parece que foi isso que aconteceu. As redações dos jornais online, sobre todas estas pressões, tentam juntar mais pessoas à equipa, ou não. Apoiaram-se também muito em estagiários, pelo menos era o que me contavam alguns colegas que não eram de marketing, mas eram da série de imprensa. E com isso acabaram por caminhar até ao estado em que estamos, que não é o melhor. Voltamos ao ponto, agora como é que viramos o barco para não depender tanto das pages views, para não depender tanto da publicidade. A hipótese que estás a colocar é um método para que eu possa perceber o que é que vai ser trending topic, seja no Twitter, seja onde for, para eu construir notícias à volta disso. Mas então ficamos um bocadinho à mercê de quem tiver o furo jornalístico. E também se perde aquela necessidade de ter jornalistas que vão à procura de coisas, ou seja, para fazer reportagem de fundo, ou seja, para ser watchdog nas questões mais políticas. Isso é perigoso, porque se não for balançado a parte automática de decisão editorial com aquela parte de jornalismo de investigação, então também estamos a perder aquilo que é muito importante no jornalismo, que é, seria um bocado, eu não quero chamar-lhes os polícias da sociedade, mas pelo menos os observadores e críticos da sociedade. Em que há coisas que não são trending topic, mas que são muito importantes de investigar. Estou tentando lembrar-me de um exemplo, mas assim de repente não me ocorre. Mas podemos ir pelo facto de que há temas que não interessam toda a gente, mas são importantes para um núcleo de pessoas que sofre com aquele problema. E há uma coisa gira, há um podcast que eu costumo ouvir, que é o Eden Brain, em que um dos episódios eles estavam a explicar que havia uma correlação entre o número de jornalistas nas vilas mais pequenas, nos Estados Unidos, e o preço dos empréstimos. Ou seja, o que eles diziam era, se uma cidade mais pequena tem menos jornalistas, então o poder político não tem tanto escrutínio, e portanto tem mais liberdade para fazer o que lhe apetecer, incluindo algumas coisas menos legais. Então, por causa disso, temos de nos proteger em relação aos empréstimos que fazemos, porque não sabemos se aquelas pessoas, a certa altura, não deixam de ter posses para pagar. Ele se explicava isto em mais detalhe do que aquilo que eu me recordo, mas é uma forma gira de perceber até que quanto é que jornalistas podem ser de facto importantes, mesmo que não sejam para as notícias de muito impacto. É só que o facto de estarem lá já estão a ser um bom anticorpo para os problemas da sociedade. Nos tempos em que eu andava mais de carro, eu ouvia sempre religiosamente o programa de oxigênio, que era da Isilda Sanches. Eu gostava muito do que ela fazia e da forma como ela fazia as entrevistas com os músicos. Há uma altura em que o meu trajeto para casa deixa de calhar na mesma hora que o programa dela. Eu cheguei ao ponto de programar o meu computador para gravar o programa na emissão online, para eu poder chegar a casa e ouvir. Ou seja, criou o meu pequeno podcast para poder continuar a ouvir algo que eu considerava bom. E que ainda por cima ela fazia uma coisa que eu achava deliciosa. À medida que o programa progredia, ela acompanhava as menções e os comentários que as pessoas faziam no Facebook para dar resposta e para incluir algumas das coisas dentro do programa. Aquilo era um programa de autor e era um formato que estava ali muito bem conjugado entre, ok, sim, agora tenho que lutar, lutar não, mas tenho que competir com a internet, mas deixe-me lá aproveitar o que ela tem de bom. Portanto, é essa a transformação da rádio que eu estava a falar à pouco. Aí é a questão dos influenciadores que têm um poder muito grande e com isso vem aquela, lá está, parafraseando, vem aquela responsabilidade acrescida. Alguns não têm a impressão da responsabilidade que agora têm nos ombros. Se é um perigo ou não, talvez seja. A culpa também é um pouco nossa, que não fomentámos, não demos aquele alento para, olha, vamos lá pensar aqui nas casas de uma hora um bocadinho mais criativa. Portanto, quando nos queixamos dos youtubers, no fundo estamos também a queixar-nos de nós, que descuidámos essa tarefa de acompanhar as pessoas no crescimento. E repara, estou a dizer acompanhar as pessoas porque o que acontece com os adolescentes também pode acontecer facilmente com pessoas de 30 anos, na boa. Porque, pronto, criaram aquele seu mundo e aquelas suas rotinas e a informação que lhes chega por vias mais ou menos enviesadas é aquela. E usam isso para tomar decisões. Aliás, uma das razões pelas quais o Trump conseguiu a presidência foi exatamente porque se aproveitou do Facebook, que era para muitos dos americanos, a forma de receber notícias. Algumas mais verdadeiras que outras. Vamos dissecar aqui um bocadinho. O Ant, o que estava a fazer, era a tentar proteger aquilo que é o ganha-pão dele. Portanto, eu isso respeito. Agora, tal como tu dizes, ele tem ali bastantes pessoas a seguir e a ouvir cada palavra que ele diz. Não é jornalista, mas tinha lhe ficado bastante bem ir um bocadinho mais longe e investigar mais os factos antes de os divulgar. E não é por sermos jornalistas ou não que isso devia acabar. Aliás, eu creio que, se não publiquei já, tenho o artigo em rascunho, que é sobre a nossa responsabilidade cada vez que estamos a publicar qualquer coisa. Seja em texto, seja em áudio, seja em vídeo. Porque há pessoas que vão considerar aquilo como verdade e não vão verificar as fontes. Então temos que ser nós a dizer, ok, eu fui buscar informação a este lado, o que estou a transmitir é a minha experiência ou o que estou a transmitir aqui é o que uma pessoa que é mais informada do que eu me transmitiu. E é válido. Eu não preciso de chegar ao ponto de dizer, estive ali nos créditos de lei todos e as propostas e o que se passa é isto. Não, não precisa de ser tanto. Mas que haja ali um esforço de contextualização. Agora, voltando um bocadinho ao tema dos influenciadores, aqui também se calhar cabe a responsabilidade às empresas, que ainda ninguém pensou nisso, que alimentam os influenciadores, seja no YouTube, seja no Instagram, seja onde for, e lhes dão os recursos para eles continuarem a fazer estas coisas. E a minha questão é, quantas empresas nos seus planos de marketing têm em conta os influenciadores com quem vão trabalhar e a sua postura relativamente a estes problemas sociais. Porque são problemas sociais. A falta de informação a passar é um problema social. Não é tão grave como outros que são problemas de saúde, são problemas de violência e por aí fora, mas também é um problema a falta de informação. E as empresas que pertencem à sociedade, o que é que elas têm também a fazer para tentar combater isso? Recordo-me aqui há uns tempos que houve boicotes a empresas a dizer, ok, nós não concordamos com o que vocês estão a fazer, então vamos deixar de comprar os vossos produtos, certo? E onde é que está depois isso? Passado para as plataformas de marketing. Porque quem disse o que é hoje, diz também, o Facebook, o Twitter e o Instagram. Estas empresas é que andaram a alimentar estas plataformas e tornaram-se os gigantes que são hoje em dia. Porque aquelas também não pegam em alguns dos recursos que têm e espalham um bocadinho mais por outras partes da sociedade. Seja por podcast, seja por bloggers, seja por jornalistas que estão a fazer trabalho independente. Não estou a dizer que é a solução para todos os problemas, mas era um passo na direção certa. No mundo político nós temos os dois lados da medalha. Temos pessoas que comunicam muito bem nos novos canais e com os públicos com quem agora têm que interagir, sejam mais novos ou mais velhos. Mas depois temos aqueles que estão completamente às cegas e que, como tu dizes, ainda por cima têm poder de legislação. Portanto, o que é que nós podemos fazer do nosso lado? Acho que é mais tentar reforçar um bocadinho aqueles políticos ou aqueles legisladores que, de facto, fazem um esforço para comunicar e para ter uma comunicação mais bidirecional e chamar a atenção os restantes que estão, de certa forma, ali no seu poleiro, consideram-se, se calhar, um bocadinho separados da sociedade, ou pelo menos é isso que aparentam online, e chamá-los a atenção, não é? É dizer-lhes, olha, eu estou aqui, estou a ver-te, eu votei em ti ou não, mas eu participo na democracia, eu participo na sociedade, e o que tu estás a fazer não faz sentido nenhum. Quando foi no artigo 13, o caso que se tornou mais paradigmático para isso foi o António Marinho e Pinto, que ainda por cima, não só tinha um blog que usa mal, como que está a cometer algumas das penalidades que ele próprio acha que são indecentes. Eu concordo, roubar conteúdo é indecente. Mas quando um legislador, ou alguém com poder de conselho de legislação, comete as mesmas gafes que repreende, estamos um bocado em maus lençóis, não é? Tentar falar com eles é uma possibilidade que nem sempre vai muito longe, mas que tem que ser feita. O que não se falou muito foi que, tirando o António Marinho e Pinto, havia outros membros do Parlamento Europeu que de facto estavam a participar no Twitter, estavam de facto a conversar com as pessoas e a dizer, não, atenção, eu sou contra e estão aqui as sugestões que eu coloquei para melhorar o artigo 13 ou para resolver os problemas do artigo 11. Só que não tiveram a mesma exposição. Temos que encontrar ferramentas ou formas deles terem alguma dessa exposição e se calhar reforçar mais o que eles estão a fazer de bom. Mas claro, as coisas que correm mal são as que viajam mais depressa. Sim, eu acho que há aí dois problemas que tu falaste. Um deles é de facto as hierarquias que nós temos hoje em dia, não só em Portugal, mas por grande parte do mundo, estão demasiado habituadas a ter pessoas a dizer que têm razão e a contestar pouco o que eles dizem ou pretendem dizer. Esse é um problema que nem sei como é que poderá ser resolvido. Porque depende da pessoa, não é? Temos que ser nós a dizer, ok, eu posso ter aqui uma posição de líder, mas tenho que parar um bocadinho e deixar que as outras pessoas falem primeiro para eu perceber onde é que estou, qual é que é o meu contexto. Depois, o segundo problema é realmente a literacia digital dos legisladores. Que passa também um bocado por ter a humildade de dizer olhem, eu não percebo nada disto. Portanto, alguém que me explique. Eu tenho vindo a perceber que é preciso muita força para fazer uma coisa dessas. Porque é visto como fraqueza. Quando não é, mas é visto como fraqueza. E depois leva-nos a essas situações em que temos alguém a dizer ah, então, mas vocês sabem que eu vou de um lado ao outro só porque eu tenho um telefone da Google. Eu acho que o problema é um bocadinho mais profundo do que isso. Mesmo que tenhas um legislador que tenha o nível máximo de literacia digital para começar a legislar questões de inteligência artificial, depois há o problema que uma inteligência artificial se pode tornar tão complexa que nem os próprios programadores têm a certeza de que está a fazer o que lhe é pedido. Com a Google houve um caso que foi giro em que programaram uma inteligência artificial para pegar nas fotografias de satélite e transformar em vectorial e fazer o reverso, o verso também. A inteligência artificial arranjou-lhe forma de fazer batota e removia algumas partes do mapa para ser mais fácil apresentar os resultados mais corretos e mais limpinhos consoante aquilo que os avaliadores estavam a considerar que era de facto o resultado esperado. Ora, quando isso acontece por parte das pessoas que estão a programar a inteligência artificial, imagina teres uma entidade externa a tentar fazer uma auditoria para uma inteligência artificial para saber se ela está a ser ou não imparcial. é muito complicado. Ou há de facto mecanismos para ter um bocadinho de visão sobre o que se passa naquele mecanismo interno ou eu próprio não sei como é que pode ser feito. E é essa parte que eu estava a tentar explicar em que uma inteligência artificial se pode tornar tão complexa que nós não a conseguimos auditar. O que tu estás a dizer de começarmos a ter uma inteligência artificial que vai evoluindo sozinha sim, isso poderá trazer problemas. que podem ser pelo menos mitigados se houver alguns blocos base que assegurem que não têm ações impossíveis para nós e para a sociedade. Agora tu vais me dizer em contraponto ao Bruno. Então, mas e se eu disser à inteligência artificial que tem que respeitar aqueles blocos e ela quando se estiver a reescrever chega à conclusão de que aquilo não vai ao encontro do que ela precisa e não os inclui na interação seguinte? Pois, tens razão não sei como é que se poderia solidificar isso já vai muito além daquilo que eu sei de tecnologia a sensação que eu tenho foi que ninguém esperou que uma empresa como o Google e o Facebook chegassem ao poder que chegaram se a legislação podia ter ajudado sim, se calhar mas quem nos diz a nós que eles não arranjavam também forma de contornar e quem nos diz a nós que na próxima barreira de legislação que criarmos também não há outra forma de contornar isso é como tudo podemos tomar as medidas todas que quisermos podemos fazer as jogadas assustadas todas possíveis imaginárias mas isso não nos garante um bom resultado garante-se a intenção não é? agora o que é que nós podemos fazer para mitigar isto? voltamos ao que eu estava a dizer há pouco que é se calhar olhar para o panorama digital completo e não colocar todos os meus recursos a alimentar estes gigantes se calhar não preciso fazer uma aplicação mobile só para Android se calhar não preciso fazer uma aplicação só para iOS e assim por diante ou então publicidade que é o caso mais direto não preciso de alimentar diretamente o Google e o Facebook através da minha publicidade se calhar posso procurar aquelas publicações mais independentes gastar exatamente as mesmas quantias do meu orçamento e chegar se calhar a um público mais vasto ou igualmente tão vasto pelo simples facto de que estou a espalhar mais a mensagem só que numa altura em que toda a gente quer os resultados rápidos e as métricas ali super assertivas de sim o retorno foi X ou o retorno foi Y é muito difícil vender esta ideia mas depois dizem-nos sempre arranjei-me algo disruptivo eu ia-te a contar que aqui há uns tempos encontrei um vídeo no YouTube que era de um live stream em que alguém estava a juzgar e a transmitir ao vivo um jogo lá está mais um influenciador e de repente quem é que se juntou ao live stream do jogo a Alessandra Cortes Alessandra Rosario Cortes se não me engano é esse o nome e começo a falar com eles a dizer lá eu também gosto de jogos estou aqui mas gostava também de vos falar das minhas políticas para salvaguardar os direitos das pessoas LGBTQQ Plus e formou-se ali uma conversa muito informal muito direta muito leve lá está ela sabe muito bem que ok se as pessoas com quem eu preciso falar estão neste canal então também vou participar e vou participar ao mesmo nível que eles tanto falou sobre o que queria fazer de legislação como também jogei Donkey Kong também gostava a minha personagem favoritária é esta eu acho que o nosso sistema de educação sofre do mesmo mal que estávamos a falar há pouco está uns passos atrás da tecnologia porque é um sistema que ainda tem muitas bases do Taylorismo em que formamos as pessoas para aquela função e pronto não é preciso mais entrou na escola sentam-se na secretária aprendem e vão para casa e eventualmente vão para um emprego eu quando saí da escola uma amiga minha gozava imenso comigo porque eu dizia-lhe não sei fazer nada não faço ideia do que é que eu quero fazer daqui para a frente ok vamos para a universidade vamos para o secundário mas eu ainda não percebi isto vou para o desemprego era o que eu lhe dizia sempre e ela gozava mas nada vai desencontrar qualquer coisa e eu imagino que visto que o sistema apesar de tudo ainda não mudou tanto quanto isso e a minha mãe é alcediado da ação educativa portanto eu ainda estou um bocadinho ligado visto que o sistema ainda não mudou tanto e já lá vão umas décadas é pá caramba e agora não é? onde é que estão as aulas de sentido crítico eu próprio só comecei a ter filosofia no nono ano e era péssima a filosofia portanto depois as outras áreas informática havia uma sala de computadores e a única coisa que nos ensinavam era vamos lá mexer no Word certo mas e a parte de criatividade juntar à tecnologia ainda não há assim essa interação havia as aulas de tecnológica em que realmente podíamos brincar um bocadinho com circuitos elétricos mas não passava daí e hoje em dia há tantas coisas que podemos usar para os miúdos seja para construírem qualquer coisa seja para programarem qualquer coisa mas não estou a dizer que tenham que aprender a programar mas só que comecem a construir coisas por eles e ensiná-los se calhar olhar para tudo como um problema porque no final de contas é isso nós de cada vez que estamos num emprego ou que estamos a conversar com alguém tudo que nos chega que vos causassem algum desconforto é um problema para resolver e o processo é muito simples é vamos contextualizar vamos avaliar as opções qual é que funciona melhor esta parece funcionar bem e voltar a repetir para ver ok funciona melhor se eu fizer aqui estes ajustes isso é um processo que é transversal e que pode ser aplicado à produção de conteúdo para jornais para rádio para o que for pode ser aplicado para a construção de obras de arte pode ser aplicado para a construção de coisas novas de tecnologia acho que falta isso acho que falta quebrar um bocadinho os silos que existem nas escolas e pôr as disciplinas a funcionar um bocadinho mais em conjunto